Bem, a gente quer trazer uma curiosidade. Esse peixe aqui, ele veio na rede dos pescadores, eventualmente veio alguma coisa diferente. E esse peixe aqui não é diferente, ele tem um... Ele é um peixe extremamente liso. Eu perguntei aos pescadores e na realidade a galera não sabe o nome desse peixe. Um falou que pode ser cará do mar ou alguma coisa assim, mas é claro que o cará não pode ser, né? Então esse peixe, ele é realmente diferente. Fica aqui a dica para vocês aí, para quem souber aí o nome desse peixe, é um peixe que está nas pedras mesmo, né? Ele fica literalmente em cima das pedras. Vocês veem aí como ele é bonito, a cor dele realmente é bem diferente. Um peixe novo aqui na praia, né? Na realidade, de vez em quando aparece um peixe diferente aqui, algo diferente e a gente sempre procura mostrar para vocês. Então aí, fica aí o desafio, né? Se alguém souber que peixe é esse aí, para deixar nos comentários. Então aí, é sempre bom trazer, coisa diferente, como a gente não conhece e a gente sabe que muita gente aí vai saber a resposta, por isso eu também quero saber que peixe é esse aí. Fica aí nos comentários, ajuda a gente aí e dê aí o nome desse peixe. Tomara que vocês saibam o nome dele. Eu realmente não sei, mas é um peixe bonito que veio nessa terça-feira, 24 de novembro, em Garopaba. Estamos aqui na Praia do Centro, mostrando essa raridade aí. Então aí, galera, fica o desafio nos comentários. Ajude a gente aí, tá certo? Tchau!